Olá, eu sou a Cátia Neves da Bona's Daughter, bem-vindos aqui ao espaço da Bona BB. Hoje vou-vos falar de uma marca sueca, a Axe Kit. Vou-vos apresentar o modelo One Plus, que é bastante recente. Este modelo é para quem quer estar sempre a viajar contra a marcha, desde o nascimento até aos 7 anos. Não vai dar para virar para a frente. Também não vai dar para encaixar no carrinho BB. É uma cadeira sempre a ficar no automóvel. Com a Isofix, portanto, é uma nucleação I-Size e Plus Test. Vamos já! Eu confesso que estive a estudar cerca de duas horas antes de fazer a review deste produto. A Axe Kit é uma marca sueca, não está assim tão presente no nosso mercado e, inclusivamente, o manual de instruções não está em português. Não é por isso que não se percebe. Acho é que não é aquele manual de instruções mais fácil de compreender e ainda tive que ver alguns vídeos para perceber exatamente como é que funcionava porque pelo manual de instruções havia aqui a Isofix algumas interpretações. Então, o que é que eu vos digo acerca desta cadeira? Adquiram-na com ajuda. Adquiram-na com alguém que vos possa ensinar como é que ela se instala e como é que ela funciona, está bem? É preciso aqui de alguma assistência e explicação. Ok, esta cadeira vai-se instalar com cerca de 6 passos. Na realidade, para a recém-nascida, eu acho que temos que acrescentar o 7, o 7º passo. A marca promete que se consegue instalar em menos de 30 segundos. Eu primeiro vou instalar muito devagar para vos explicar exatamente como é que se faz e para termos a certeza que vocês vão ter uma instalação segura. e depois vou fazer mais rápido. Vamos ver se eu sou capaz. Então, vamos à instalação. Vai estar indicado por toda a cadeira e isto está muito bem feito. O número que temos que seguir para instalar a cadeira. Então, o número 1 está aqui. Quer dizer que este pé tem que ir para baixo. Vamos à procura do 2. O número 2 está aqui, que é puxar esta peça para aqui e segurar. Vamos apontar para o isofixo, que é a tal e o 3. E está. Agora temos aqui o 4. Viram que eu no 2, quando estava a fazer o 3, estive sempre a segurar no 2. E convém, que é para vocês terem ângulo e espaço para conseguirem fazer o 3. O 4 é para dar atenção, é o braço frontal. Ok? Isto está aqui. Vamos fazer o 5º passo, que é descer o pé. Tem aqui um botãozinho atrás. Descemos. E até ouvir este estalito. O 6º passo é sempre do lado da porta. Portanto, eu vou aqui abrir. Estão aqui estes buraquinhos. E vou colocar este aqui. Agora do lado da porta. Sinto que eu aqui, ao contrário, nem consigo ver. Mas também vocês não estariam a fazer assim. Ok? Mas é simples. Porquê que eu digo o 7º? Porque se tivermos um recém-nachido, vamos ter que ajustar para a posição correta. Para desinstalar, vamos fazer o inverso. Vou dar aqui um bocado de espaço. Até porque vou precisar, para depois trazer o braço frontal para trás. Vou aqui ao passo 5. Regresso. Vou ao passo 4º, que é tirar a tensão. Está aqui. Vou ao passo 3, que clico num botão e retiro o isofixo. Ok? De um lado e do outro. Vou ao passo 2 e trago a pega para trás. E depois o passo 1 seria o recolher da perna. E agora vamos ver se eu sou capaz de fazer isto em 30 segundos. 30 segundos. E aí vou eu. 1. Vira a cadeira. 2. Seguro o braço e aponto para 3 isofixo. 4. Deixo cair o braço e coloco a tensão. 5. Braço frontal até ouvir o clique. 6. 7. E se eu quiser, ainda faço aqui o passo final. E está. Vimos então que a X-Key do One Plus entrega aquilo que promete. É fácil de instalar. Dá para fazer em menos de 30 segundos. Não é preciso andarem a correr, mas vale fazer tranquilamente para termos os passos todos corretos. Agora, há coisas aqui que vamos ver. Existe a questão de ter o ângulo ótimo para recém-nascido, dado que esta cadeira está preparada para recém-nascido. O que é que eu vos quero dizer em relação à opção de recém-nascido? Eu concordo com esta opção de recém-nascido. Acho que é segura. Ela diminui bastante aqui o espaço para ombros de recém-nascido. Há outras cadeiras que deixam aqui um espaço superior a 12 cm. E esta cadeira tem um espaço aqui entre arnês de 5 a 6, que é o normal de um ovinho, de uma babycock, de uma cadeira grupo 0. Para recém-nascido está bem. Agora, há promenores que temos que terem atenção na utilização para recém-nascido. É que vamos ter que ter a cadeira na posição de recém-nascido. Existe esta argolinha aqui, que rodamos. E como é que sabemos que está na posição de recém-nascido? Ou seja, aquela posição que vai desde o nascimento até aos 60 cm. Ou desde os 40 cm aos 60 cm. Aqui, vou aqui tentar subir para vos mostrar exatamente onde... Ai, aqui deste lado, não consigo ver, mas acho que é aqui. Aqui está indicada a inclinação consoante os centímetros do bebê. Ok? Como é que vocês têm que ver isto? Vocês têm que estar mesmo à altura, porque senão vai parecer que está no ângulo errado. Está bem? E a seta, esta setinha amarela, deve estar a apontar para este risco, quando estão do 0 aos 60 cm. Também aqui, nesta distância, vocês têm aqui este amarelinho, que também está a indicar o sítio correto para colocar... Ou seja, a distância a que deve estar a cadeira até aos 60 cm. Está bem? E este é o primeiro ajuste. Quando o bebê deixa de ter 60 cm. Retiramos este redutor, este primeiro redutor, que é o redutor mesmo de recém-nascido, o típico, certo? Aquele que tem um alterador de ângulo, que tem um redutor de espaço e que é necessário para um recém-nascido. Retiramos esta peça e passamos a ter a utilização da cadeira para os 60 cm até ao metro. Coisa que eu vos quero aqui explicar nisto. Este redutor vai ser então utilizado até ao metro de idade ou até aos 3 anos. Eles têm aqui indicado que é até aos 3. Eu quero-vos explicar aqui o truque do dar cinto. Normalmente, nas cadeiras, existe um botão que está visível para nós irmos à procura do cinto. Aqui nesta, eu vou chegar aqui para trás para vocês verem onde é que ele está. Porque eu andei aqui à procura dele, que nem louca. Está aqui por baixo. E depois é só carregar aqui. Ao carregarmos aqui, enquanto estamos a carregar, puxamos o arnês. É super simples depois de sabermos onde é que está. Agora vocês já sabem. Então, temos que, na fase dos 60 aos 100 cm, a cadeira vai andar aqui. E vai utilizar este redutor. Quando passa os 100 cm, retiramos este redutor. que eu, por acaso, fiquei super impressionada com este redutor. As vezes, os redutores, consoante as fases, não estão equipados com EPS e este está super bem equipado. Todo o redutor tem EPS, cá por dentro, que é aquilo que ajuda a absorver as forças G em caso de acidente. E esta cadeira está bem equipada, está bem construída neste redutor. Vou retirar. E agora, como é que nós fazemos? Dos 100, a partir de 1 metro de altura até 1 metro e 25, que esta cadeira diz que dá até 1 metro e 25, vamos mudar, vamos chegar a cadeira para trás. Sendo que, também, há que ajustar o ângulo de inclinação. Ok? Que é para conseguirmos o tal amarelinho, o tal bonequinho que aparece na posição correta. Ok? O espaço para pernas é extremamente generoso. Este espaço de pernas eu nem conheço em nenhuma marca no mercado. Depois, o que é que isto vai querer dizer? É que o condutor ou o pendura, que vai viajar à frente desta cadeira, pode ter um espaço bastante reduzido para que haja este espaço todo para a criança. Assim, isto é um espaço extremamente generoso de pernas. Não é preciso vir até ao limite e estar a condicionar completamente o pendura. Podemos estar a utilizar um espaço um bocado menor, porque isto é mais do que o suficiente. A cabeça também vai subir. Eles colocaram o apoio de cabeça a funcionar e a ajustar juntamente com o arnejo. E basta apertar de um lado e do outro e subimos. Ok? Até à posição máxima, que é esta. Ok? E temos uma cadeira bastante generosa. Agora, a cadeira tem toda a boa construção. Tem EPS por todo o lado. Esta cadeira vai permitir viajar até aos 23 kg. Já referi isto. Porquê? Porque é uma cadeira leve. É uma cadeira que apenas pesa 10 kg. E a razão disto, porque é 23 kg e não outro peso, porque a cadeira mais a criança juntas não podem pesar mais do que 33 kg. E então, sendo uma cadeira que pesa 10 kg, ela vai estar preparada para uma criança que vá até aos 23 kg, que corresponde mais ou menos a uma criança de 7 anos. Vamos ver a altura da cadeira. Vamos ver a altura da cadeira. Esta cadeira tem uma altura de costas de 64 cm. Tenho curiosidade em saber se, de facto, vai dar até a uma criança de 125 cm de altura, porque outras cadeiras que nós tivemos aqui a ver têm 62 cm de costas e só vão dar até aos 4 anos e meio ou 105 cm de altura. Então, estes 2 cm adicionais de costas para conseguir mais 20 cm de altura de uma criança, ok, fico curiosa para ver. Mas estou interessada em ver aqui o feedback. De qualquer das formas, é uma cadeira super interessante. Outra coisa que eu vi aqui, quando comecei a abrir a cadeira, e também vos quero dar feedback dela, é que, ok, quando cresce, existe aqui este espaço. Agora, eu acho que em termos de conforto, não vai implicar grande coisa. Em termos estéticos, ficamos um pouco, eu pelo menos fiquei um pouco impressionada. No entanto, eu acho que não vai impactar no conforto. Porquê? Como o redutor tem aqui a altura, ao estar aqui a cabeça da criança, as costas não irão aqui entrar. E, portanto, eu acho que este espaço não irá ser sentido. Depois temos aqui um apoio de cabeça em V, que é super interessante para proteger e para ter uma posição correta da cabeça. Além disso, temos com reforço de EPS. Toda a cadeira aqui por fora está com EPS. e vou espreitar por dentro, porque estou curiosa, o que é que é esta coisa fofinha que estou aqui a sentir. Vamos ver. Ok, eles puseram aqui... Eles puseram aqui viscoelástico. Não há mão. É assim, eu não sou contra a utilização de viscoelástico desde que haja EPS por fora para absorver as forças G. E, de facto, está aqui o EPS, que é o mais importante. O ter colocado aqui o viscoelástico ajuda a ter mais conforto na viagem. Portanto, os pormenores de conforto até estão pensados de forma interessante. Resumindo, AXKID One Plus é uma boa cadeira? É uma boa cadeira. Tem muitas coisas bem construídas. EPS por toda a cadeira. Dá desde recém-nascido. Tem reclinação ao milímetro. É uma boa cadeira. Não sei se dá até aos 125 centímetros e estou curiosa. É uma cadeira para quem quer sempre viajar contra a marcha, que eu disse-vos, que eu acho uma excelente opção. Quanto mais tempo viajarmos contra a marcha, mais seguros os nossos bebês estão. É super generosa em termos de espaço para pernas da criança, como eu nunca vi. É mesmo muito generosa e acho que vai ser uma cadeira muito confortável. E é esta. AXKID One Plus. Espero que tenham gostado desta review. Coloquem o gosto, partilhem com quem achem de interesse e até à próxima.